Caminhada diária A gente vai andar de trator Pra que você pegou esse graveto, Karina? Eu pensei em algum bicho fazer Aí eu faço só Apareceu a onça? Você pegou também, Elisa? Peguei, ó Vai, Valentina, não fica pra trás não, Valentina Tô marcando 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 o caminho, é? É, você Igual o João pede feijão? Sim Bora Ai, cavalo! Vamos lá Pegar o nosso trator Vamos voltar de trator na volta Tem um cavalo ali mesmo, hein? A vida tem que andar, né, gente? A vida tem que andar? É isso? As pessoas têm que andar As pessoas têm que andar Vocês estão ouvindo aí o conselho da experiência? A Elisa falou Tem que andar, né, Elisa? Aproveitar as pernas Aproveitar a saúde Ele acha que não tem perna Olha que beleza Será que vai dar pra ver o rio daqui? Não sei, né Vamos pegar uma carona com aquele cavalo ali? Olha, olha que estilo É a blogueira É a blogueira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem cavalo... Ai! 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 Tem cavalo blogueiro de estilo E aí